Olá meus amores, olha que aí uma aqui de volta com Educa e Pujuca, iniciando mais uma semana para vocês. Hoje a nossa historinha será sobre a plantinha. Preste atenção, certo? Era uma vez uma plantinha que tinha uma borboleta que gostava muito, mas muito de passear pelo jardim, onde tinha muitas flores e ela ficava encantada com o cheiro das flores. Mas um certo dia, com toda aquela beleza, a borboleta agradecia a papai do céu por estar naquele lugarzinho tão lindo. Em uma linda manhã de sol, a borboleta passeando, passeando pelo jardim, ficou muito surpresa porque viu uma linda plantinha que crescia bem apertadinha entre as pedras, por isso ela estava tão triste e disse, borboletinha, eu preciso da sua ajuda, pois estou tão triste porque estou muito apertadinha entre a preda, pois você será a minha ajuda. Por favor, plantinha, me ajude. Sem perder tempo, aquela borboleta que olhou para o céu fez uma linda oração. Papai do céu, olha a plantinha, está precisando da minha ajuda, mas eu sou tão pequenininha, tão fraquinha, mas tu és forte e pode ajudar aquela plantinha. Por favor, papai do céu, faça alguma coisa? Então, de repente, começou uma chuva bem forte, carregou entre as pedras e levou a plantinha e ela ficou muito feliz porque ela começou a se balançar de um lado para o outro e ficou tão, mas tão feliz porque agora ela podia se movimentar sem estar apertadinha no meio das pedras. E todos os dias, aquela borboleta ia passear num jardim com sua amiga e agradecia a papai do céu, pois ele ouviu a oração da borboleta. Para sermos felizes, não precisam ser grande, não precisamos ser forte, precisamos confiar, confiar em Deus, porque ele é grande e tudo pode fazer. E aí, meus amores, viram a nossa historinha que a borboletinha pediu a papai do céu para ajudar a florzinha que vivia triste ali naquele lago porque estava apertadinha, mas papai do céu ouviu a oração da borboletinha e mandou aquela chuva. Então, as pedras foram com a água e ela ficou muito feliz, muito feliz porque estava livre. E a nossa historinha, bem legal. E aí, presteu atenção e aí, uma guarda você na próxima aulinha do Educa e Pojuca com uma atividade bem legal. Beijos, meus amores!